Então, já aconteceu um problema Meu vestido rasgou Durante o almoço Aí eu vim aqui Gente, meu vestido rasgou na bunda Olha Vocês viram? E é um lanvan Mostrei minha bunda no Snapchat, tudo bem Aí Aí eu vim aqui, né Escolhendo uma roupinha nova, olha Que linda essa série Meio anos 20, né Eu amei esse Ó Acho que eu decidi, gente Tô muito popozudo Mas elas falaram que eu não tô, não Gente, se eu sair assim Vocês falaram que eu tô popozudo, vocês vão ver Ó, vou levar esse que eu amei Que é de verão, aqui deveria estar a minha pele Mas a turma, eu tô de body Midi, Mara, né Então vamos que vamos amanhã Pode montar o grupo aí Tô bem, tá? Salão, beijo, beijo Tchau, tchau Eu posso sentir meu rosto quando estou com você Mas aí você parou? Mas aí você parou? Um pouquinho Mas aí você parou? Mas aí você parou? She'll be the best queen Oi, mãe, Ana Você quer ser minha amiga? Me quero Tô linda Tô linda, mas eu não tô com meu aniversário Obrigada Sério? Todo dia Gente, vocês podem ver Meu aniversário tá super divertido Com pessoas super divertidas Tô tendo que recorrer ao Snapchat Alguém pode me ensinar a trocar de rosto? Eu não sei Eu não consigo trocar de rosto Tô no rarizando, né? Tô foda Aquela vez que me liga Você é linda Você é linda Mais que demais Obrigada Estou estreando Estou estreando meu primeiro presente Estou esperando meus outros Chanel De van Chips Preciso chamar a Paola Princesa Paola Princesa, socorre Eu não sei usar lente Não sei usar lente Olha esse tamanho perto do meu Começou a nã Gente, mas pera lá Eu já sei lá Eu não sei usar lente Obrigado. Obrigado. Obrigado.